Nossa obra segue a todo vapor, então hoje tá na hora de fazer a parte elétrica, tá na hora de trazer luz pra nossa casinha. No episódio anterior, a gente fez a parte hidráulica da nossa casinha e ficou uma belezinha, tudo funcionando lindamente. Mas só a água não é suficiente, a gente precisa instalar a parte elétrica também. E a questão é, como é que a energia chega do poste que tá lá fora até a lâmpada que tá em cima da sua cabeça? Então hoje, junto com o amigo construtor que tá apoiando a nossa obra, a gente vai fazer a parte elétrica da nossa casinha. Vamos começar plantando esse poste. Eu sei, eu também fico com pena, mas não tenho o que fazer. Todos os fios que a gente tá passando aqui vão por dentro de um canudinho. E ele tá representando isso aqui, ó, que é um conduíte ou um eletroduto. Esse normalmente vai por dentro da parede. Fica super elegante, você não enxerga nada do que tá passando ali. Mas tem a desvantagem que se você precisar fazer uma reforma, você vai ter que quebrar tudo. É por isso que aqui no manual, quando a gente reformou algumas coisas na casa, a gente usou esse aqui que é externo. Fica muito mais fácil. Na nossa casinha, nessa parede onde tá a caixa, é tudo externo, mas no resto da casa a gente optou por deixar por dentro da parede ficar mais bonitinho. O problema é que aí dá um baita de um trabalho. Porque igual na parte hidráulica, a gente tem que rasgar a parede pra passar o conduíte. A gente tá usando uma micro-retífica pra cortar os nossos bloquinhos de concreto. Basicamente, como é que funciona o esquema elétrico de uma casa? Do poste vão chegar três fios. Esses dois vermelhos são as fases e o azul o neutro. E um jeito bem simplificado, a gente pode dizer que fase é por onde a energia chega e o neutro é por onde a energia vai embora. Aqui embaixo tem o quadro de medição, que é o terror de todo mundo, porque esse equipamento registra o quanto de energia a gente tá gastando. Mas aqui também existem duas chaves, cada uma tá ligada numa fase e aqui é a chave geral da casa. Se você precisar cortar a energia da casa inteira, você vem aqui e tec. Também existe o terra, que é um metal picado no chão dele e vai sair um fio, que aqui no quadro de medição se junta com o neutro. O terra é muito importante porque ele protege a sua casa. Se cair um raio em algum lugar no caminho e ele entrar na caixa de medição, grande parte dessa energia vai pro terra e não entra na sua casa. Ele também te protege contra curtos circuitos e estabiliza o neutro. Mas o que precisa entrar na casa mesmo são esses três fios, dois fases e um neutro. Agora, se a gente pegar uma tomada que nem essa aqui, ela liga em qual desses fios? Se você for ligar um aparelho que funciona com 127 volts, você vai ter que usar o neutro e mais uma fase, qualquer uma das duas fases. Se for um aparelho de 220 volts, você vai usar as duas fases. Aqui em São Paulo, quase todas as tomadas são de 127 volts. Então, uma parte da casa usa uma fase e o neutro e a outra parte da casa usa outra fase com o neutro. E isso é importante pra sobrecarregar menos a rede elétrica. É por isso que às vezes cai energia, mas cai só a metade da casa. Você percebe que uma parte tá acesa, outra parte tá escura. É porque caiu só uma fase, a outra ainda tá funcionando. Antes da gente continuar esse fio pra dentro da casa, uma coisa importante. Todo esse esquema que a gente tá mostrando aqui é genérico, tá? É o que acontece na maioria das vezes, mas tem várias casas que tem ligações diferentes. Tem casa, por exemplo, que só tem uma fase entrando, essas são dois fios. Chegando na casa, então, a gente vai ter um quadro de distribuição, porque funciona mais ou menos como uma árvore, né? Tem um tronco principal e depois você tem que dividir entre um monte de tomada, iluminação, chuveiro e tudo mais. Mas aqui dentro fica uma coisa muito importante, que são os disjuntores. Aquelas chavinhas que fazem tec-tec e quando você faz besteira em alguma tomada, o negócio desliga sozinho. Pra que serve esse bichinho além de ser um interruptor? Ele é muito importante porque ele não deixa passar mais energia do que deveria. Se você tentar ligar, por exemplo, um forno elétrico, um micro-ondos, um ferro de passar, um secador de cabelo, tudo na mesma tomada, vai desligar sozinho. O disjuntor tem um limite de energia que ele deixa passar. Se você for além desse limite, pode ser que os fios comecem a esquentar e aí, em último caso, pode até pegar fogo na casa. Então, ele desliga e protege você. Aqui no quadro de distribuição, também chega um terra e ele vai ser distribuído pro resto da casa junto com as fases e com o neutro. Agora, olha só que legal. Se você tiver um chuveiro de 220 volts, por exemplo, que fios que tem que chegar até ele? Fase, fase, porque é 220 e um terra pra te proteger de um choque. E em uma tomada de 127 volts é diferente. Vai chegar um fio fase, terra e o neutro. Olhando na tomada, você consegue ver aqui, ó. O neutro tá na esquerda, então você sabe que do lado oposto vai tá o fase e no meio tá o terra. E mais um caso ainda é da iluminação. Aqui, por exemplo, a gente usa lâmpada de 127 volts e aí você não tem terra. Vai ser só o fase e o neutro. Pelo meu desenho, pode dar a impressão de que, sei lá, é um disjuntor pro chuveiro, outro pra tomada e outro pra lâmpada 127 volts, mas não é bem assim. Geralmente você separa entre cômodos. Então você pode ter um disjuntor que é só pras tomadas de um quarto, outro disjuntor que é só pra um chuveiro que consome muita energia ou pra uma máquina de lavar roupa. Aqui no manual, como a casa é muito grande, o quadro de luz tem um monte de disjuntores separados por vários cômodos diferentes. E isso é muito importante porque quando acontece problema em algum lugar, só cai o disjuntor daquele lugar. Imagina se desse problema numa tomada e a casa inteira fica sem energia enquanto você não achar o problema. E tem mais uma coisa que é super importante, faz muita diferença no orçamento da obra, que é a grossura dos fios. Os fios que chegam aqui no quadro de distribuição tem que ser muito grossos, porque eles vão transportar a energia da casa inteira. Os fios do chuveiro, que é um eletrodoméstico que gasta muita energia, também são grossos. Agora, pra iluminação, por exemplo, tudo lâmpada de LED, ele não gasta quase nada, pode ser um fio fininho. Se você usar um fio mais fino do que deveria em algum lugar desse caminho, o fio vai esquentar. E é lógico que pra esquentar ele gasta energia, então você tá jogando energia fora. Você pode não conseguir ligar as coisas, uma máquina pesada, por exemplo, ou ainda queimar eletrodomésticos por causa disso. Se tiver tudo certinho, o disjuntor vai cair. E se não tiver tudo certinho, no último caso, pega fogo. Olha só, tudo que eu mostrei pra vocês, caixa de distribuição, disjuntor, fio, tomada, conduíte, você encontra na loja do Amigo Construtor. Na verdade, lá você encontra tudo pra sua obra. Então, se você tá construindo ou tá reformando a sua casa, visita o site do Amigo Construtor, que é super fácil de comprar o que você vai precisar. Olha só, interruptor, caixa de passagem, soquete de lâmpada, aqui tem desde cimento até a tinta. Em cada lugar da nossa casa que vai ter um interruptor ou uma tomada, precisa colocar uma caixinha de passagem. E olha só as nossas mini caixinhas de passagem que a gente fez na 3D. Ficou muito legal. No teto, é comum serem caixas redondas, que serve pra conectar as luminárias. No nosso caso, a gente tá usando essas tampinhas de garrafa. Pra simular as lâmpadas, a gente vai usar LEDs brancos. É só acoplar nesse bocal, que no nosso caso é um conector modul de eletrônica. Pra simular um interruptor de luz, a gente tá usando essa mini chave gangorra. Cabe certinho e fica bonitinho, olha só. Pra fazer as tomadas, a gente resolveu usar essa conexão cacá de 3 vias. Ficou parecido, vai? Cada tomada tem 3 pinos, incluindo terra ali. No banheiro não vai dar pra colocar um chuveiro que esquenta de verdade. Ele puxa tanta energia que derreteria o plástico. Mas a gente vai chegar o mais perto possível. Então já tem a saída de água, no lugar de chuveiro a gente coloca um LED que acende. E ele tá sendo alimentado por duas fases, igual a gente explicou. No nosso caso a gente tá usando 12 volts, então chega a 24 volts no chuveiro. Chegou a hora do gelinho eletrônico. Quer dizer, na casinha o gelinho é elétrico mesmo, não é eletrônico. Mais de uma semana todo mundo trabalhando nessa casinha aqui. E a gente não sabe se ela funciona ou não ainda. A energia da rua tá vindo dessa fonte. Ela fornece duas saídas de 12 volts, mais o terra, que nesse caso vai ser o neutro. Então simula exatamente o que chega na casa de uma pessoa. Vamos ligar a fonte. No nosso quadro de medição a gente quis simular um relógio colocando um voltímetro e um perímetro. Mas os dois queimaram. Então por enquanto vai ficar assim. Depois na versão final da casinha a gente conserta. Só que as chaves gerais funcionam. Vamos ligar? Não ligou nada. Tem o quadro de distribuição. Vamos ver se tá desligado. Espero que seja isso. Olha só, na caixa de distribuição os disjuntores não são verdadeiros, são só interruptores. Mas a distribuição acontece de verdade, tá? A gente tá simulando cinco disjuntores. O chuveiro ligou. Banho gelado a gente não vai tomar nessa casa. Agora é o seguinte. A gente deixou todos os interruptores desligados. Eu vou ligar um por um e ver se funciona. Ah, o quarto tem luz. Vamos lá, vamos pra biblioteca. Interruptorzinho aqui. Temos luz na biblioteca. Vamos pro banheiro. Não dá nem pra ver o interruptor que tá desse lado aqui. Pera, pera, Felipe vai gravar pra vocês. Vem, vem, dá volta aqui. Esse banheiro tá muito legal. Olha a escada. Um, dois, três e... Vamos pra parte de baixo. Sala e arandela. Ah, rapaz! Que da hora! Só falta um cômodo. Cozinha. Um, dois, três e... Vale aquele joinha ou não vale? Última coisa pra gente aprovar a parte elétrica da casinha. Vamos ligar um ventilador na tomada. Olha que belezinha aqui a ponta. Vou encaixar na tomada e... Nossa! Parte elétrica pronta. Não tem banho frio. A gente não fica no escuro. Não passa calor. Amigo construtor orgulhoso. Qual será o próximo? Essa casinha tá virando quase a saga do submarino, hein? Já tem três vídeos muito legais. A primeira da alvenaria, como é que a gente construiu toda essa parte de concreto. Depois a parte hidráulica. E hoje você assistiu elétrica. Se você não assistiu as anteriores ainda, dá uma clicadinha na nossa playlist que é muito legal.